Palavras diárias de Deus O Deus encarnado é chamado de Cristo, e Cristo é a carne vestida pelo Espírito de Deus. Essa carne é diferente de qualquer homem que é da carne. Essa diferença existe porque Cristo não é de carne e sangue, mas é a encarnação do Espírito. Ele tem tanto uma humanidade normal como uma divindade completa. Sua divindade não é possuída por nenhum homem. Sua humanidade normal sustenta todas as suas atividades normais na carne, enquanto sua divindade realiza a obra do próprio Deus. Seja sua humanidade ou divindade, ambas se submetem à vontade do Pai Celestial. A essência de Cristo é o Espírito, isto é, a divindade. Portanto, sua essência é a do próprio Deus. Essa essência não interromperá sua obra. E Ele não poderia fazer qualquer coisa que destrua sua obra e jamais pronunciaria palavras que fossem contra sua vontade. Portanto, o Deus encarnado absolutamente nunca realizaria nenhuma obra que interrompesse o seu próprio gerenciamento. Isso é o que todas as pessoas deveriam entender. A essência da obra do Espírito Santo é salvar o homem e é pelo bem do próprio gerenciamento de Deus. Da mesma forma, a obra de Cristo também é salvar o homem e é pelo bem da vontade de Deus. Dado que se torna carne, Deus alcança sua essência dentro de sua carne. De modo que ela é suficiente para cumprir sua obra. Portanto, toda a obra do Espírito de Deus é substituída pela obra de Cristo durante o tempo da encarnação. E no cerne de cada obra durante o tempo da encarnação está a obra de Cristo. Ela não pode ser misturada à obra de qualquer outra era. E já que se torna carne, Deus opera na identidade de sua carne. Uma vez que vem na carne, Ele termina na carne a obra que deve realizar. Seja o Espírito de Deus ou o de Cristo, ambos são o próprio Deus. E Ele realiza a obra que deve realizar e desempenha o ministério que deve desempenhar. A essência de Cristo é o Espírito A essência é a divindade A essência de Cristo é a do próprio Deus Que não vai interromper sua própria obra Ele não poderia fazer nada Que destruísse sua própria obra Ele não poderia dizer nada Contra sua vontade O Deus encarnado O Deus encarnado não faz obra Que atrapalhe sua própria gestão Não existe rebeldia em Deus A essência de Deus é só boa E expressa toda beleza Bondade, amor Mesmo na carne obedece ao Pai Mesmo à custa de sua própria vida De coração Ele se disporia sempre Não há farisaísmo em Deus Não há truques nem arrogância Por mais difícil a obra e fraca a carne Ele não interrompe a obra de Deus Ele não abandona a vontade do Pai Por nenhuma desobediência Ele prefere sofrer as dores da carne A desobedecer a vontade de Deus Pai O homem faz suas escolhas Mas Cristo nunca escolheria assim Embora tenha a identidade de Deus A identidade de Deus Ele ainda busca a vontade do Pai Faz o que Deus confia a Ele na carne Para o homem Para o homem Isso é inalcançável Todos os homens além de Cristo Podem fazer coisas que se opõem a Deus Ninguém pode assumir A obra confiada por Deus Ninguém pode assumir A gestão de Deus Como seu próprio dever a cumprir Submeter-se à vontade de Deus Essa é a essência de Deus Essa é a essência de Cristo Porque não tem a essência de Deus Porque não tem a essência de Deus O homem age por seu próprio interesse E futuro E Cristo age para fazer A vontade do Pai A vontade do Pai A vontade do Pai A vontade do Pai Obrigado.